Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui trazendo mais uma receitinha aqui, muito legal aqui, vou fazer um frango xadrez aqui, vai ser o almoço de hoje. Aqui estão os legumes cortados aqui, cebola, tomate, pimentão e o frango aqui cortei o peito em cubo com um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal, sal a gosto tá pessoal? Então vamos lá os ingredientes, vou deixar o frango reservado aqui, a gente vai precisar aqui de uma cebola média picada, meio pimentão, dois dentinhos de alho também, um tomate picado e aqui tem uma cenoura picadinha também pessoal. Então é isso aí, vai ficar muito gostoso essa receita. Aqui o óleo aquecido aqui, nós colocamos o alho para dourar, aí em seguida vem com a cebola, a cebola média picada, dá aquela misturadinha aqui ó, acrescenta aqui meio pimentão, dá outra misturada, acrescenta cenoura também. Vamos fazer um refogadozinho aqui com esses ingredientes aqui. E vamos misturar de novo aqui ó. Agora acrescenta aqui o tomate picado também, mistura e a gente vai reservar isso aqui pessoal, esse refogado. Então na panela aqui nós acrescentamos um pouquinho de óleo, vamos aquecer esse óleo aqui e vamos dar uma fritada aqui no frango. Então aqui vai minar uma água né, deixa essa água secar e dá aquela fritadinha aqui no frango aqui, entendeu? Deixa ficar sequinho, ó já está no ponto aqui ó, tá sequinho, dá aquela fritadinha agora, dá uma douradinha né. E vamos acrescentar né, esse preparo que a gente deixou ali reservado ali, o refogado ali de legumes. Vamos dar uma misturadinha aqui ó, devagarinho e a gente vai fazer ali né, aqui eu acrescentei um copo de água quente e nós vamos fazer um preparo ali de uma colher de farinha de trigo, meio copo americano de shoyu e meio copinho de água, tá? Vamos fazer tipo um cremezinho para a gente jogar ali por cima ali. Então é isso aí pessoal, vou dar uma tigelinha aqui né, mas fundar um pouquinho, vamos fazer esse preparo aqui ó. Coloco shoyu né, meio copinho americano de shoyu. Acrescentamos aqui a água também né, meio copinho de água né, americano também, ou meia xícara. E aqui nós acrescenta aqui a farinha de trigo, vamos dar uma misturadinha aqui, dissolver essa farinha de trigo. Pronto aqui ó, nós jogamos aqui por cima do frango. Eu tampo a panela agora e deixo com o Zé aqui durante 5 minutos no fogo baixo né, e já está pronta aqui essa delícia. Faça aí na casa de vocês aí, vocês vão gostar. E só vou pedir a vocês aí, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa aquele joinha de vocês, compartilha o vídeo. Essa receita é muito saborosa pessoal, tá bom? Então fique com Deus aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, tá uma delícia. É muito fácil e rápido de fazer.